Damas e cavalheiros, sejam todos muito bem-vindos a um pá de pá muito especial, afinal essa mesa reuniu pessoas extraordinárias, completamente nojentas. Ao começar por mim, eu sou o Douglas Yegas, poderosíssimo ninja, e eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão desse lado aqui, afinal hoje nós estamos celebrando um ano deste programa espetacular, que mudou as nossas vidas para sempre.